E aí galera, beleza? Alex Dex na área. Bom dia galera, beleza? Tranquilo, tô na rua aqui, fazendo um vídeo, cara, devido a alguns comentários maliciosos nos meus vídeos, eu parei, beleza? Tô indo trabalhar, fazer alguns videozinhos hoje e tal, mas eu parei, cara, algumas pessoas maliciosas aí que vêem o vídeo da gente, comentam coisa que eu acho indevida, a moto tá em casa, hoje eu quero ir trabalhar a pé. E tô gravando esse vídeo, me despedindo de vocês, beleza? Valeu mesmo. Devido a esses comentários, eu parei, cara. Parei, tô desanimado, certo? Parei de dar moral pra vocês que só fala merda nos comentários às vezes, beleza? Não vou parar de fazer meus vídeos, tamo aí? Vamos que vamos, mais um dia começando. Bora trabalhar. Tô indo a pé, mais ou menos gasto, cara, menos de dez minutos pra chegar no trabalho a pé, andando. Lógico que é andando, né? Não é voando que não vai ser. Meio estranho assim na rua, parece que tô falando sozinho. Um dia bonito. Amanhã bonita. Sem nada demais pra conversar. Apenas resolvi gravar esse vídeo aí. Vai ficar um pouco longo, galera. Vamos lá. Vamos lá. Tamo junto. Tamo junto. icho اzeite. Oê, bom dia. Oê, bom dia. Conversar na rua, sozinho, parece doido, né? Olha o tempo do vídeo, dá para perceber o qual eu moro perto do meu trabalho, indo a pé, andando de boa, já estou quase chegando. Pessoas pelas ruas, é isso aí. Não sei se o vídeo vai sair muito tremido. Vídeo bem diferente, né galera? Bem diferente, acho que eu nunca fiz um vídeo assim, andando pela rua, falando, conversando com vocês, no começo do vídeo eu falei que eu ia parar, mas eu vou parar e dar moral para quem não gosta dos vídeos e faz alguns comentários errados. Não digo errados, né? Que não agrega em nada. E aí, beleza? Tranquilo? Pelo caminho a gente encontra amigos, conhecidos. Galera, o vídeo está com 7 minutos e 48 segundos. Já estou chegando aqui no meu trabalho, já andando a pé, andando devagar, conversando com vocês, para ver que é muito perto, muito perto mesmo, se fosse de moto eu já teria chegado no meu trabalho faz tempo. De moto eu gasto aqui 2 minutos, cara. Sem brincadeira, da porta da minha casa até o meu trabalho. De moto são mais ou menos 2 minutos, 2 minutinhos. E aí, mano? Salve, Regis! Salve, pretinho, meu amigo! Quer ver, galera? O vídeo está com quase 10 minutos. E olha que eu vim andando normal, sem correr, entendeu? Estamos chegando aqui, eu vou encerrar o vídeo, beleza, galera? Tamo junto, deixa o like aí, vídeo bem diferente para vocês, certo? Tamo junto. Espero que tenha pegado o áudio aí. É isso aí, galera. Mais uns... Mais uns 20 segundos, estou no trabalho, beleza? Valeu! Cheguei!